E fala galera, Kratos Craftinária trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje trazendo mais um vídeo tutorial pra ajudar todo mundo aí da comunidade Minecraft, beleza? Pra quem não sabe, o Minecraft vem atualizando nos últimos anos e cada vez, a cada atualização acaba sendo mais pesado, beleza? E sei que muita gente que tem PC fraco quer continuar jogando o jogo, quer acompanhar as novas versões e às vezes não consegue. Então o vídeo de hoje é pra você que tá tendo um problema de FPS ou você tem um PC forte e não tá chegando na capacidade máxima do seu computador pra tá rodando Minecraft. Esse vídeo vai ser 100% funcional e resolvido pra vocês, beleza? Então espero ajudar vocês de verdade, deixa o like, se inscreve pra gente aí e bora pro tutorialzão. Seguinte famílios, vocês vão precisar de 3 arquivos muito importantes que é o Optifine, esse meme reduct e o Java na última versão dele, beleza? Vou explicar pra vocês aqui o seguinte, a gente nesse tutorial aqui a gente vai ensinar vocês pra melhorar o desempenho tanto do computador, tanto pro Minecraft tá rodando um listo em servidores, no modo single player, pra vocês acabarem de ver com esses métodos aí. O melhor é sem mods, muitos falam que Optifine é mod, mas pra mim não é mod e hoje eu vou mostrar pra vocês também, beleza? Seguinte, a gente vai aqui ó, nesse site Optifine que vai tá na descrição pra vocês, tem todas as versões. Muita atenção família, vocês tem que baixar a versão certa do jogo que está lá já instalado pra vocês. Se você tiver ela tipo jogando na versão 1.14.4, você vai ter que baixar na 1.14.4 corretamente aqui, beleza? E vai ter que ter baixado uma vez lá o Minecraft seu Optifine, beleza? Eu vou clicar na 1.12.2 porque é a versão que eu tô mais jogando ultimamente. Vocês vão clicar no botão download, dependente da versão que você tiver. Vai ter carregado esse... 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 esse vidorzinho aqui, vai esperar uns 5 segundinhas aqui no canto. Você vai clicar em Skip, feito isso, vai vir nessa outra página aqui do Optifine e você clica em Download novamente. E vai tá fazendo o download do Optifine, beleza? Já pode fechar aqui. E agora nessa outra página aqui é o Meme Reduct. O que que é o Meme Reduct? Vamos clicar em Download primeiro pra gente baixar. O Meme Reduct é basicamente um negócio pra você conseguir limpar a sua memória. Pra, tipo assim, arquivos que estão sendo inúteis e tá usando a memória RAM pra usar a capacidade máxima da sua memória no seu Minecraft, beleza? A gente já baixou aqui também. E agora também temos aqui o Java. Última versão. 3.2.1, beleza? É a versão mais atual deste vídeo até o momento, beleza? Concordar em iniciar download gratuito. Você clica também aqui. E vai tá fazendo o download aqui, beleza? Feito isso, estamos aqui na área de trabalho. Trouxe os arquivos aqui pra ficar mais fácil de explicar e mostrar pra vocês como funciona cada arquivo, beleza? O seguinte, a gente vai instalar primeiro o nosso Java. Vai dar dois cliques em cima dele. Vai aparecer um negócio pra confirmar. Você clica em Sim. Espera carregar. Ele vai aparecer na tela pra você. Beleza? Vai em torno de uns 10, 15 segundinhos aí pra tá aparecendo o Java aqui na instalação. Aí aparecendo aqui, você vai vir em Instalar. Vai esperar essa barrinha verde aqui encher até o final. A instalação é bem rápida do Java aqui, ó. Já terminou a instalação. É em torno de um minutinho. Você fecha. E agora a gente tem o Optifine. Você vai clicar nele e vai dar um Enter, beleza? Vai aparecer essa caixinha aqui, ó. Você só vai apenas clicar em Install, beleza? Instalar. Vai esperar dar uma carregada aí também. E vai tá aparecendo. Optifine foi instalado com sucesso. Você também já clica em OK aqui. Então já temos o Java e o Optifine instalados. Coisas, duas coisas importantes que vão ajudar também do desempenho hidrando do jogo. Agora pra melhorar o desempenho do PC, pra vocês conseguirem usar a memória RAM ao máximo no Minecraft, vocês vão instalar o Meme Reduct comigo aqui, ó. Vão dar um Enter também e vai clicar em Sim, beleza? Vai aparecer essa caixinha aqui. Vocês vão clicar em Next, essa opção aqui, Next e Install. Você pode desmarcar esse daqui, ó. Essa última opção e instalar, beleza? Apareceu isso aqui. Agora a gente clica em Next e deixa marcado isso aqui pra gente já mexer no aplicativo. Finish e vamos iniciar. Aí apareceu aqui, Meme Reduct... Opa, calma aí, atualização. Isso aqui é opcional de vocês. Se vocês quiserem atualizar, pode atualizar, mas eu acho não necessário, beleza? Vão clicar em Não. Aí apareceu essa caixinha aqui, ó. O negócio é o seguinte. Ó lá, aqui tá falando que tá usando 80% da minha memória RAM, beleza? Então vocês vão clicar aqui, ó. Clear Memory, Don't Not X Again aqui, ó. Você clica aqui e sim. Pronto, já eliminamos quase 1GB de memória RAM aqui no nosso PC. Então toda vez que você for iniciar o Minecraft, você clica aqui, dá uma limpada na memória em geral aqui pra ficar melhor lá na hora do desempenho, beleza? Agora vamos abrir o Minecraft aqui. Aqui também, família, é uma parte muito importante do tutorial. Vocês vão em Instalações. Vai vir aqui no Optifine, ele vai aparecer automaticamente essa instalação. Você vai clicar nos 3 pontinhos, Editar. Feito aqui, você vai clicar em Mais Opções. E vai ter aqui a opção pra você configurar quantos de memória RAM você quer colocar. O meu tá 6GB, eu tenho 16GB de memória RAM. Então eu posso colocar a metade, que é 8GB, e dá um salvar, beleza? Sempre a metade da memória RAM que você tem. Se você tem 4GB, é 2GB de memória RAM, beleza? Então agora a gente vai abrir lá pra mostrar a configuração básica durante o jogo de como que vocês podem estar meio dando uma configurada boa lá no jogo. Seguinte, família, já entramos aqui no Minecraft e já criamos esse mundo aqui. Vamos ver quantos FPS a gente tá? A gente já tá com 200, em torno de 150, 200 FPS. Porque o meu já tá bem configurado aqui, beleza? Então pra vocês deixarem o seu assim também, com esse FPS excelente, igual tá o meu, você resolve deixar a opção igual a minha aqui, ó, beleza? O gráfico primeiro você pode deixar no rápido. Iluminação suave se deixa mínima e reduz ela pra 50, beleza? Brilho vem de vocês. Nos detalhes, aqui vocês vão deixar também no gosto de vocês, beleza? Animações também, mano. Não muda tanto FPS sem animação, então eu deixo quase tudo legado. Só a partícula vocês vão deixar na mínima, que não faz tanta diferença essas partículas, beleza? Renderização, eu recomendo deixar no mínimo aqui, ó, uns 8, mano. Que é um 8 padrãozinho mesmo, que também roda em qualquer computador, beleza? O limite de quadros ilimitado, deixa ativado esses dois aqui. E na qualidade, cara, também vem de vocês. Só o nível de MipMap, vocês deixam em 2, mano. Deixa em 2 ou em 1. Se o seu PC foi muito fraco, desliga tudo, beleza? Mas nunca deixe no 4, que não compensa, beleza? Pesa muito durante o jogo, beleza? No desempenho aqui também, vocês vão deixar mundo estável sim, renderização rápida sim e FPS estável sim, beleza? Essas duas opções não e aqui não também, beleza? E atualização de chunks 1, beleza? E aqui você também não mexe nada, também vem do seu gosto também, beleza? Até isso, família.